O Jogo do Poder O Jogo do Poder O Jogo do Poder O Jogo do Poder Judiciário Isso parece grave, que retira das pessoas a possibilidade de exercer democraticamente o seu direito ao voto Com a questão de interpretação da Constituição Evidente que o Supremo tem o papel de guardião da Constituição Muitas vezes tem que dirimir dúvidas sobre o texto constitucional Mas ele não pode inovar no texto constitucional Usar a ponderação de princípios Para dizer que o que ali está escrito não é o que está escrito O exemplo está ali Isso é uma inovação Se diz o seguinte Dá dois exemplos aqui que nós falamos hoje Um com relação à presunção da inocência Está dito, aliás, uma cláusula Petra Petra, o quinto da Constituição Que você Ninguém será culpado até o trânsito Em julgado do processo E quando você antecipa Se você pode cumprir a pena provisoriamente Você está antecipando A sentença antecipando a condenação Nesse caso o ministro Celso de Mello foi claro Falei, olha, existem constituições de vários países do mundo Que não consagram a presunção da inocência A nossa consagra de uma maneira clara Porque não tem isso Textual Portanto não pode ser interpretado de maneira diferente E com relação à prerrogativa de foro Que aliás a discussão ficou só sobre o foro dos parlamentares Mas existem quase 60 mil autoridades no Brasil Com foro, a maioria delas advinda do próprio Poder Judiciário Do Ministério Público E que não se discutiu isso Mas também é outro O texto ali é textual Os deputados e senadores serão processados Desde a diplomação Serão processados Cível e criminalmente Perante o Supremo Tribunal Federal Qual é a dúvida do que está escrito? Onde está a interpretação De que foram crimes cometidos antes ou depois É expressa a orientação Ou não tenham relação com o exercício da função Essa não era o desejo do legislador É uma ponderação Dois exemplos Existem outros Que podem ser dados Os temas da sociedade Eu... Napoleão Bonaparte Que é muito conhecido Eu voto como um estrategista militar Mas ele teve uma produção É... É... Jurídica Forte Durante o consulado Durante o período que governou A França O exemplo disso é o código napoleônico O código civil francês Que é de 1806 Está em vigor Até hoje Passou por cinco constituições Sim É... 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 Francesa E o Napoleão diz o seguinte É... Que as leis Elas devem ser simples Porque elas Elas se destinam ao povo Se destinam ao conjunto da sociedade É o conjunto da sociedade Que deve ser capaz De entendê-las e interpretá-las E não os juristas Elas não se destinam Aos juristas Eu duvido Que um cidadão médio Que assista A uma sessão Do Supremo Tribunal Federal É... Com o linguajar rebuscado Dos ministros Consiga entender O que ali está se passando O que ali Está sendo Está sendo discutido E aí você Pondera uma série de princípios Para dizer que o que está escrito ali Não é bem o que está escrito ali Eu acho que Ao seguir essa trilha Daqui a pouco Ninguém mais Entenderá as leis Do país Saberá quais são Os seus direitos E dever Vários ministros E isso levará A uma consequência gravíssima Eu nem uma entrevista recentemente Do ex-ministro do Supremo Era o Osgrau Dizendo extremamente preocupado Com essa questão Dizendo olha Não se está julgando mais Com base na lei Só com a ponderação de princípios No Supremo Isso me preocupa muito Porque Se deixou a lei E partiu para a ponderação de princípios É que o Bush Fez uma guerra No Iraque Invadiu E fez não sei o que lá E depois Não foi para julgamento Se errou Se não errou O julgamento é do povo No Brasil Quem decide é a justiça Sem dúvida Deputado Como é que o senhor está vendo Nesse momento A prisão do ex-presidente Lula É que um homem Que foi um grande líder Mundial Foi reconhecido pelo Obama Como cara Fez uma Enfim Uma gestão No Brasil Que foi bastante elogiada Houve muito crescimento Durante o período Em que ele presidiu Houve redistribuição de renda Enfim E no entanto Ilustrado com a prisão Do ex-presidente Lula Eu acho que ilustra um pouco Do que está se vivendo No país Uma sanha Punitiva Quase que uma vingança Coletiva E que muitas vezes Não respeita O devido processo legal Eu evidentemente Não conheço A totalidade Do processo Contra o presidente Lula Mas o que Pude observar Do pouco Que observei Do processo É que ele Teve sim Alguns atropelos Algumas Questões Que a defesa Não teve A condição De expressar E ter acolhido Todos os seus Seus efeitos Eu acho que foi um processo Feito de forma Assodada De forma muito Muito rápido Com o intuito Claro De se prejudicar E de se E de se Pré-condenar Me parece Que o ponto de vista Comprobatório Ele era muito frágil A questão da comprovação Da questão Do 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 triplex Mas eu acho que no Brasil De hoje Está valendo muito mais As manchetes de jornal Veja Novamente Os juízes Tem decidido muito mais Pelaquilo que se Sairá na manchete de jornal Do que pelos Altos Pelo cumprimento Tem se desrespeitado Aquilo que o Ministro Marco Aurélio Mello Falou Numa sessão Do Do Supremo E com muita Propriedade De que o processo Ele não pode ter capa Você não pode julgar O processo Por quem esteja Figurando nele Sem julgar o processo Pelos Altos do processo Para uma nova interpretação Da lei no caso Do presidente Lula A lei é clara Diz para visitar Enfim O detento Pode ser o advogado A família E os amigos Isso está expresso Muito bem Alguns amigos Do presidente Tentaram visitá-lo E a juíza Negou Interpretou a lei Dizendo que não Não cabia visita Agora parece que vai Abrir a visita Mas teve lá o presidente Nobel O prêmio Nobel Da paz O Esquivel Não pôde visitar O presidente Lula Teve lá o Leonardo Boff Também não pôde visitar O presidente Lula Ficou sentado lá Na portaria Da Polícia Federal Foi negado E aí houve todo um trâmite O Ministério Público Foi ouvido O Ministério Público Concordou com a visita O presidente Lula Foi ouvido E perguntaram a ele Se efetivamente Aquelas pessoas Eram amigas dele Mas a juíza Achou que não E proibiu a visita Não permitiu Por exemplo A visita de uma comissão Da Câmara dos Deputados Que aliás Violando as prerrogativas Do Congresso Nacional Sim E pelo texto Da Constituição É o titular Exclusivo Do controle externo Ou seja A comissão da Câmara dos Deputados Não pode visitar Qualquer repartição Em missão oficial Acessar qualquer repartição Pública Qualquer estabelecimento Reparem o grau Do ativismo inicial No país Isso é preocupante Extremamente preocupante Quando acabou a ditadura Foi feito um grande acordo político Foi perdoado E foi acertado Um acordo grande Nacional E tal E eu sinto que hoje Não existe esse contexto De acordo político Do Brasil Para resolver isso Mais um intervalo E daqui a pouco O deputado Leonardo Pisciani Retorna Respondendo A gente tem que voltar Para o Rio de Janeiro Discutir a política do Rio O jornalista Walter Diogo Voltamos já já A gente tem que voltar E a todos Obrigado.